Vamos conversar com o deputado federal Salim Filipe, presidente do Partido Verde. Deputado, como é que o senhor vê a filiação da vereadora Ruzi Salles ao Partido Verde? Olha, eu vejo com muita alegria a Ruzi Salles, é uma vereadora atuante, é uma pessoa respeitada pela sociedade maranhense, principalmente aqui na ilha de São Luís, tem uma história de vida e ela vai acrescentar muito ao Partido Verde. Nosso partido é um partido ligado às causas do desenvolvimento socioambiental, tem tudo a ver com o seu trabalho e nós vamos agora juntar esforços para, acima de tudo, ajudar o Maranhão. Nós não somos contra ninguém, não somos nem oposição, nem governo. Somos independentes e nós temos uma certeza, que é o partido veio para servir ao Maranhão. Como o senhor está vendo a candidatura, a pré-candidatura da vereadora Ruzi Salles à Prefeitura Municipal de São Luís? Eu vejo com muita alegria, vejo com muita satisfação, eu acho que é uma grande alternativa e essa candidatura é uma candidatura que está nascendo da vontade popular, ela não é uma candidatura que vem de cima para baixo, ao contrário, ela vem de baixo e vai chegar em cima. Finalizando a sua mensagem a todos que integram ao Partido Verde, não só no Maranhão como no Brasil? Para dizer que nós estamos firmes na defesa dos interesses do povo brasileiro, na defesa dos interesses difusos da sociedade, nós sabemos que não é fácil, estamos vivendo um momento de crise, mas nós não podemos afrouxar. A gente sabe hoje que existem crises de água, crises de enchentes, crises de falta de terra para a agricultura, para o pequeno agricultor, e nós precisamos resolver isso de uma maneira que saia ganhando a sociedade brasileira. Nós não podemos negligenciar os direitos da população em detrimento, em benefício, digamos assim, de direitos de alguns indivíduos que não pensam na sociedade. São aqueles que desmatam ilegalmente, são aqueles que ocupam, grilam terra, são aqueles que querem tirar os direitos dos povos indígenas, são aqueles que querem acabar com os quilombolas, e é contra esse tipo de política pessoal, de interesses pessoais que nós nos colocamos. Começamos então com o deputado Sarney Filho, Partido Verde. Gente, a gente, nesse momento, estamos aqui no auditório da TV Assembleia, onde dentro de mais alguns instantes, será oficializada a filiação da vereadora Rosi Salles, também pré-candidata à Prefeitura Municipal de São Luís. Direto do auditório da TV Assembleia, para o SJ Notícias, informando o Stenho de União.